E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Rumo Asprolato com o Da Visão da Massa. Hoje atrás de mais um título pra nossa conta, tá ligado? Agora a gente vai disputar com o Barcelona o título da Copa Espanhola, Super Copa Espanhola, tá ligado? Então só partiu partindo, tá ligado? Mano, só bora. Atrás desse título estrear na Liga Espanhola, na La Liga. E vamos ver o que vai suceder esse ano. A gente tem que voltar a marcar gols, né, com uma constância boa e voltar a boa fase, porque o ano começou uma porcaria pra nós. Bom, dito tudo isso, estamos novamente aqui na nossa tela inicial. E bora lá, mano. Dois jogos pela Super Copa da Espanha. Primeiro jogo fora de casa, pra mim tá valendo. Então bora lá, cara. E vale ressaltar. Já deixou seu like? Não deixou, né, mano? Então já deixa logo seu like aqui no começo do vídeo, porque senão depois você esquece, cara. Seu like ajuda demais o canal. De verdade mesmo. Seu like, mano, você não paga nada pra deixar o like. Deixa o like, ó, você não paga pra deixar o like. Você não paga pra ativar o sininho. Você não paga pra se inscrever. Tudo de graça. Na vida não tem nada de graça, mas se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, é de graça. Então faz isso, cara. Porque você me ajuda demais. Te ajuda. Porque o YouTube te recomenda mais meus vídeos. Às vezes você reclama assim, ah, o YouTube não tá me notificando dos vídeos. Ah, o YouTube não me mostrou que tem vídeo novo. Às vezes é porque você não tá deixando um like. Aí o YouTube fala assim, aquele cara assiste o vídeo daquele maluco todo dia. Mas não deixa o like, o canal dele deve ser uma merda. Então não vou recomendar mais. Então deixa o like, se inscreve. Ajuda a nós. Me segue nas minhas redes sociais, Instagram, Twitter, vai até na descrição. Pra você me seguir, eu recomendo bastante, principalmente o Instagram. Certo? Então bora lá. Jogar no Camp Nou. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Toma. Como que eu não fiz esse gol? Eu tô falando, mano. Esse começo de ano do Davi não é bom, mano. Não sei por que, cara. Eu não sei por que eu sofro tanto pra jogar bem no começo do ano. Termino o ano fazendo hat-trick na final. Mano, não dá, velho. Não dá pra entender. Esse jogo é muito estranho. Esse gol aí, mano. Eu vou fazer de olho fechado. Se o cara tiver isso na fase boa. Mas não sei por que ele fica na fase ruim no começo do ano. Fazer o gol. Vamos fazer o gol, Odegaard. Isso, garoto. Eu nem pedi essa bola. Deixei ele ir sozinho. Faz o gol aí. Nossa, a bola recuada do próprio zagueiro pra ele. Bateu bem. Bateu, né? Consciente. Golaço. Ai, desculpa por essas tosses. Tá osso aqui o negócio. Tá osso o negócio. Toma. Isso. Aqui, ó. Cadê os torcedores do Barcelona? Tava aqui vaiando. Cadê? Não tô vendo. Do Real Madrid. Do Real Madrid. Toma. Agora eu acertei. Esse outro chute lá eu errei. Que nem um trouxa. Ó. Belo passe de Calcanhares. O azar que herdou minha camiseta 11, né? Fiz uma temporada... Depois... Da metade pra frente. Uma temporada mágica, né? Acho que foi a temporada que eu mais fiz gol, né? Uma temporada única. Joguei muito. Foi falta. Lógico que foi falta. O cara viu só na minha perna. Eu já tinha colocado a bola na frente, mano. Ele viu só na perna. Ele não pegou a bola. Tanto é que a bola saiu reta pra frente. Depois que ele me derrubou. Não tive dúvida que isso ia ser falta. Ó lá. Ó. Ó a bola indo, ó. Ele não pegou a bola. Só pegou a minha perna. Uma falta muito perigosa pra cobrar. Bola perigosa. A posição é boa. Ai, mentira. A ideia foi boa. Olha, mano. A batida foi perfeita. Não saiu tão precisamente. Olha o azar. Boa girada. Opa. Esse costume pra dentro. Olha que boa. Mentira. Caraca, como é que eu perdi esse... Mano. O De Jong é capitão do Barcelona e o Messi não é? É isso mesmo que eu tô vendo? Não. É possível. Sérgio Ramos. Parte pro campo de ataque. Bola foi boa. Vai pra jogada. De fundo. Pênalti. Ó, esse é o lance aí. Parece que não há nada, né? Só um tropeção. Foi pênalti. É claro que foi pênalti. É óbvio. Olha. Toma. Pênalti claro, né, mano? Pênalti claro, hein? Tá lá dentro. Comunado, né, Delis Teguin? Ó. Vocês lembram disso aqui, ô Barcelona? Toma. Vocês lembram... Pum. Vocês lembram do Camisa 7 que fazia isso aí? Nossa senhora. E de pênalti, aí vocês lembram ainda mais, né? Toma. Vai, Delis Teguin. Vai pegar. Pum. De pênalti, enfim. Ai, vocês chorarem agora, hein? Toma. Dois gols pro pai. A gente ainda tem o jogo de volta, que é lá no Santiago Bernas. Ah, ainda tem mais isso ainda. Os caras tão lascados. Ih, lá vem o Messi. Olha o Messi. É, ia ter o gol de, né, mano? Mesmo o Barcelona perdendo, ia ter que ter o gol do... Não vai ter jeito. Mano, não quero ver gol. Não quero ver gol do Messi. Não quero ver gol do Messi. Bem demais. E a batida muito bem feita. Olha como ele pega na bola. Lado de... Ih, caramba. Lascou. Bateu pro gol. Achei que o Messi ia fazer mais um. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. Quatro minutos de acréscimo determina a arbitragem. Não precisava de quatro minutos de acréscimo. Olha o Hazard. Que isso, véi? Vai ter que começar tudo de novo. Bica essa bola aí, daí eles teguem, que aí acabou. Beleza. Beleza. Vai ter a volta agora no Santiago Bernas. Desenrolei o futebol máximo. No primeiro jogo. Dois gols, inclusive um de pênalti, né? Em homenagem ao Cristiano Ronaldo. Melhor da partida. Sete e meia de nota. Deixa eu ver um negócio aqui. Gol de pênalti. Ele marca gol de pênalti e gol de falta. Eu não sei se isso dá ponto a mais. Porque fica separado ali, né? Eu não sei. Mas é isso. Cinco partidas. Três gols de assistência. Cinco participação em gols. E cinco partidas. Ou seja. Um pra um. Em participação em gols, né? Ou eu faço gol. Ou eu dou assistência em cada partida. Bom, o Messi tá no banco. Nessa partida de volta. Provavelmente ele vai entrar no segundo tempo. Pra tentar mudar a história do jogo. Suárez entra como titular. E o time do Barcelona não tem nada de mais. Essa aqui é a verdade. Nada de mais. Vamos lá pro segundo jogo, né, mano? Com um belo resultado já feito no primeiro. Bom, estamos aí no nosso Santiago Bernas. Pronto pra levantar mais essa taça. Só bora. Quer dizer, não sei nem se vai ter taça, né? Essa Supercopa aí. Acho que a gente só vai comemorar. E, ah, nossa, campeão. Lá, 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 lé, lé, lé. O próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio pra contar pra gente a avaliação que ele faz. Vai pra jogada, de fundo. Nossa. Eu meti nas canetas do cara ali, mano. Ó, se liga. Câmera lenta. Toma, nas canetas dele. Toma. Só que ele deixou o corpo, né? Eu tropecei nele. Ah, se eu dou continuidade nesse lance, ia ser da hora, hein, filho. Vai lá, David Stegen. Cata, filhão. Cata, 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 filhão. Eu ia falar fiel, mas aí ia falar filhão. Saiu filhão. Saiu tudo errado. Mas cata lá, filho. Você não é o brabo? Ai, que eu cato tudo. Que eu sou nervoso, brabíssimo. Melhor goleiro da Espanha. Ai, ai, ai. Seleção da Alemanha. Que eu sou brabo. Ai, ai, ai. Ui, ui. Cata, que eu quero ver, filho. Se estica aí pra cá, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. Arrumou nada, filho. Toma. Tapa nojento ainda na bola, que eu sou desses. Sou cruel. Ainda saí procurando. Saí procurando. Cadê o Dele Stegen? Cadê? Cadê o Dele Stegen? Cadê? Não tô vendo. Dois jogos que eu não achei ele já. Um titi. Ai, Odegaard. Me atrapalha não. Caraca. Por que que eu não virei uma bike? Essa que é a pergunta. Mas tudo bem. O Dele Stegen fez gol de novo. Era muito ter virado uma bike aqui, ó. Toma. Mas não. Mas tudo bem. O importante é que a gente já fez gol. O Dele Stegen fez, né, mais um gol. Fez o gol nas duas partidas o homem, tá? Tá embrasado. Toma. Que isso, hein, Dele Stegen? Pegou na mão dele ainda, mas ele não conseguiu, né? Cadê? Tem algum torcedor do Barça aí? Não tô escutando. Que dó. Que dó. Que dó. Que dó. Que dó. Chama. Dois gols meus já. O Dele Stegen tentou catar, mas não conseguiu, né, filho? Tentou. Ele tentou. Mas a bola ainda bateu na mão dele, olha lá. Toma. Mas ele mais espalmou a bola pra dentro do gol do que defendeu. Então, né? Fica de boa aí, meu parceiro, que já era. É, Barcelona. Esquece. Caraca. Primeiro tempo já meteu três gols já no Barcelona no primeiro tempo. Davi, Odegaard e Davi. Eu vou tentar puxar meu hat-trick. Ué. Já que tá fácil. Ó, entrou o Messi. Entrou o Messi no lugar do Luiz Soares. Achei esquisito essa mudança aí. Eu tirava o Willian. Não vi o Willian fazendo nada. Olha que tapa. Dominou errado. Na minha opinião, ele dominou errado. Ah, não vou cobrar mais escanteio, não. Tô puto já com esse negócio de eu cobrar esse escanteio. Nunca dá certo. Me teve em brigar aqui, né? Pela bola. O que é isso, Richardson? Que perigo. Que vergonha. Olha, calma, Tim. Ô, ô, ô. Calmou, né, mano? O Richardson também tá de sacanagem. Jogador profissional não pode fazer isso aí, não. Foi boa a bola, hein? Eu falei que eu vou entrar do meu hat-trick, rapá. Aqui, ó, chama. Hat-trick não é o clássico. E que tá... Não é só um é o clássico qualquer. É o clássico valendo uma taça, filho. Tá, respeita. Eita, deles tegue, hein? Hoje não é seu dia, filho. Toma. Levou logo três caixas pra ficar esperto. Eita, Messi. No agregado, 7x1. Não dá, mano. Todo mundo agora ganhando o Barcelona, sim. PSG, Bayern de Munique, todo mundo. Todo mundo senta porrada no Barcelona. Pênalti. Não foi pênalti. Foi pênalti, não foi falta, não. Foi pênalti. Eu vi pênalti. Ó, mano, foi pênalti. Foi pênalti. Eu vou pegar o replay agora. Fica vendo, foi pênalti. Certeza que isso aqui foi pênalti, cara. Olha aqui, ó. Ah, foi em cima da linha. Mas em cima da linha é pênalti, né? Ó. Era pra ser pênalti. Ai, muito... Essas faltam muito de perto, assim. É muito esquisita, cara. Ô, louco. Mais uma bola esticada. Nossa senhora, tomamos o gol. Os caras fizeram o gol lá e fizeram o gol aqui. Só que agora foi o gol com o zagueiro, né? Eles foram com tudo pra ataque, com o zagueiro, com todo mundo. Desespero do caramba, meu irmão. Mete oito pontos para os cartoleiros que o escalaram. Foi pra jogada e conseguiu fazer o corte. Cinco de acréscimo. Cinco só pelos gols que eu fiz. Quatro aí é só pelos gols. Gol do Messi. Não. Hoje não. E... Caboço. Joguei demais. Joguei demais. Eita, Barcelona. Já não é mais o mesmo, né, cara? Faltou um cara desse no time do Barcelona. Faltou um cara desse aí, ó. Pra decidir o jogo, tá ligado? De chamar a responsabilidade. De cravar pênalti. De chamar a falta. Partir pra cima. Fazer caixa. Fome de ganhar. Fome de fazer ré-trick. De tudo, mano. Faltou. Faltou um cara desse. É, vai ter só fotinho aí mesmo. Taça não tem, né? Eu falei. Eu desconfiei que nem ia ter taça mesmo. Esses campeonatos assim, normalmente, não tem. Não é licenciado, né? Pra ter, então... Bom, é isso, cara. Chitamos dez vezes. Oito foi no gol. Jogamos muito. Tirei oito e meio de nota. Foi uma partidaça da minha parte, né? Da visão da massa como jogador. Sete a dois no agregado. Seis jogos. Seis gols. Duas assistências. Aí sim, enfim. Aí agora sim. Convocação para Celestiano. Provamos que somos os melhores. Davi explodiu de alegria. Não sei o que. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Bom, agora a gente vai ter jogo aí contra o Mallorca. Início da La Liga. Vamos lá. Vamos estrear aí. Comece como queira terminar. Quero começar a artilhar. Bom, é isso, né? O ataque é o ataque titular. Cara, por que os malucos não contrataram ninguém, mano? Por que os caras não contrataram ninguém para ser meu centroavante? Eu vou ter que conviver com o Richardson mesmo? É isso mesmo? Complicado. Opa! Estamos em Camperson. Santiago Bernas. Estreia na La Liga. Então bora lá, filho. Vamos começar. Buscando nossa caixa. Baixa. Três pontos. Ô, louco. Será? Já pensou se eu faço esse gol? Você já pensou? Gol. Não foi? Eu fiquei bravo. Achei que tinha sido... Nossa, passou perto, hein? Opa! Toma! Tá lá, rapaz! Eu falei que eu queria começar artilheiro? Então já chama aqui, ó. Artilheiro, a gente já lembra de quem? Toma. Ah, bem jogado, hein, mano? Essa... Ó, esse daí foi golaço. Saí livre na cara do goleiro? Vamos lá, mano. Se eu perdesse esse gol aí, eu ia ficar puto. Não podia perder esse gol. Podia, filho. Tá lá. Não podia e não perdi. Respeita eu. É, rapaz. E abriu o placar no início do jogo. Uhum. É, a gente tava esperando um bom jogo. E os... Gingou bem. Foi pro fundo. Ó, o gol de cabeça. Ah, eu faço tudo isso, mano. Brinco com esse maluco aqui, ó. Tira ele pra dançar. Claramente ele não sabe dançar. Faço cruzamento na cabeça do azar e ele perde o gol. Simples assim. É brincadeira um negócio desse, cara? Fazer? Ô, maluco ruim pra fazer gol. Meu Jesus. Como o Sérgio Ramos? Alguém faz? Isso. Olha ele que vence. Será que vai contar com uma assistência minha? Deixa eu ver se teve desvinha em alguém. Acho que teve. Hum. Deixa eu olhar mais de perto. Ah, não. Teve, não. E dominou e toma. Acho que vai ser assistência minha. Até que, enfim. Mais uma assistência pro pai. Bota na conta aí do pai. Senhoras e senhores. Fato é... O time pra correr. A bola viaja com perigo. O cruzamento não foi tão bom. Termina o primeiro tempo aos 12 e aos 32. Dois gols. Deixa eu ver se foi assistência minha. Foi assistência do pai, rapaz. Um gol e uma assistência. Você chama. Aí eu gosto, enfim. Quando a Globo começa o segundo tempo. Davi. Foi bonito. Bora. Eu tenho que ganhar na corrida desse maluco. Ah, vai ver se tô na esquina. Como é que esse maluco ganhou na corrida de mim? Bom, acabou-se. 2x0. Nossa, esse maluco aí. Esse maluco tem 60 anos, velho. Meu Deus. Ah, o Azar vai ganhar como melhor jogador da partida. Não é possível. Não é possível. É sério isso? Eu tirei 6 de nota. Primeiro colocado. Cadê o Barcelona? Meu Deus. Barcelona tem... Meu chapéu. Barcelona. O que aconteceu, velho? O que houve em Barcelona? Melhor jogador da Europa. Vocês estão ligados quem que vai ser, né? Vocês estão ligados quem vai ser o melhor jogador? Deus Europa. Davi ganhou o prêmio. Brabo demais. Chama, fi. Aqui é assim, mano. Aqui é assim, tá ligado? Melhor jogador da Europa. A honra não é só... Não é só minha, é sim. Espero que eu recebendo esse prêmio possa ajudar o time também. Não sou só eu o responsável. É só você sim, meu parceiro. Para de ser louco. Mete louco do caramba, velho. Você mereceu. Parabéns. Eu fiquei em primeiro lugar. Diata do Clube Brood ficou em segundo. Em terceiro lugar ficou o Gabriel Jesus. 490 votos. Me colocaram como o melhor jogador da Europa da temporada 2026-2027. É... Fiel. O maluco aqui é brabo. Bora jogar contra a Real Sociedade. Esse time aí eu esqueci já. Gross. Se junta aos novos companheiros. Esse cara joga em qual posição, mano? Ah, ele é ponta, mano. Ele vai vir para querer... Ele vai vir para querer... Ele vai brigar por posição comigo? Vai perder, mano. Espero que você jogue de centroavante, mano. Pessoal, eu vejo que você joga de centroavante ali. Porque se você... Se você vir para brigar por posição comigo, você vai perder, fiel. Aí não dá, né? Esse cara já podia estrear logo, né? Ali no lugar do Richarlison. Está aqui no banco fazendo o quê? O cara com o overall de 98. Está fazendo o quê no banco, cara? Está fazendo o quê no banco? Ah, não. É RCD espanhol. Errei o time. Ah, tanto faz também. Não ligo. Opa! Sabendo de quem a gente está, né, fi? Exatamente. Em Kemperson. Estádio Corneia El Prat. Então, bora. Meu time ainda não conseguiu... Fazer o que tem que fazer. Criar chance de gol. A gente está sendo engolido aqui pelos caras. Bora. O que é isso? Me deu a bola de graça para os malucos aí. Meu time é de doido. Ai, mano. Nossa, falta o que o juiz marca, mano. Nossa, falta o que o juiz me marca, mano. Como a vantagem não se concretizou, ele marcou corretamente a falta. Marca a falta aí, agora? Davi, vai levando para o fundo, chegou na área. Ah, Richardson. Se eu não me perdi essa bola, ia ser um contra-ataque como? Perfeito. Mas o Richardson só serve para estragar o bagulho, mano. De novo. Sai da frente, seus otários. Ou é no chute, ou é no cruzamento, esse maluco na minha frente. Sai da frente, seu chato de galocha. Faz tempo que eu não vejo alguém falando chato de galocha. Expressão boa, zona. Sai, mano. É sério? O cara do meu próprio time me atrapalhando? Ai, cara. Vamos fazer. Golaço do Rodrigo, que isso, hein? Ô, louco, hein? Caraca, infiel. Ai, lançou a braba, hein? Que golaço. Levantou a bola e toma. Só chicoteou. Vapo. Ai, foi da hora. Ai, eu dei valor nesse gol aí. Ainda mais com a assistência minha. Aí é melhor ainda, né? Então, bora pro segundo tempo. Vamos tentar fazer o golzinho. Gol e assistência. Orra. A partida fica God. Nossa, acertou o passe, hein? Olha o Daniel Alves tentando. Olha as graças do Daniel Alves. Precisava disso? O Daniel Alves estava de frente comigo. Eita, foi falta. Foi falta. Foi falta. Foi falta. Certeza. Vi de longe essa falta aí. Dá pra fazer esse gol, hein? É. Esquece. Não sou bom o suficiente pra fazer isso, não. E acabou-se o jogo. Ganhamos com o gol do Rodrigo mesmo. Não teve jeito. Eu não consegui fazer o meu. Então, é isso, cara. Mas, pelo menos, a assistência foi minha. Então, alguma coisa a gente fez, né? Tiramos o sete e meio. Eu e o Rodrigo. Então, não foi tão mal, né? Não foi uma partida ruim pra gente, não. A gente só não conseguiu mesmo marcar o gol. Mas, tá de boa. Caraca, o Barcelona segue ali. Meu Deus. Já pensou o Barcelona rebaixado? Vixe Maria. Vixe Maria. Bom, galera. Eu tava aqui pensando. Eu acho que eu não vou jogar uma quinta partida nesse episódio, tá ligado? Porque aquelas duas partidas que eu tive com o Barcelona, eu acho que elas vão ficar muito longas. Porque eu fiz muito gol, tá ligado? Então, eu vou deixar esse vídeo com quatro partidas mesmo. E o que eu vou fazer? Essas partidas aí com a seleção eu vou pular, tá ligado? Não tô afim de jogar com a seleção, não. Eu me decepcionei com a seleção de Portugal. Aí, eu não quero jogar, não. Talvez outro dia. Dois a dois aí. Pá. Não sei o quê. Não sei o que lá. Jogar com o Brasil de novo. Só tem amizades com o Brasil, é? Não, eu vou pular isso aí. Ó, ganhamos. Ganhemos. E é isso, cara. E aí, no próximo episódio, a gente estreia na Champions. Contra a Kopenhag, né? Esse time aí é o Kopenhag, né? É o nome dele. Eu espero que eu esteja certo. Se eu tiver errado, eu vou estar bem triste. E aí, no próximo episódio, a gente estreia na Champions League. Joga aí a La Liga. Ó. Um, dois, três, quatro. Nossa, o Liverpool tá na nossa chave, o Liverpool. Que isso. Fiel. Aí, complicou pra nós, hein? Deixa eu ver como é que tá o nosso grupo. Real Madrid, Liverpool, Anderlete e Kopenhag. É. Esse grupo aqui tá bom, hein? Esse aqui tá bom, hein? Nossa. O Barcelona vai tomar um pau pra todo mundo aqui. Se liga, o Barcelona vai tomar um pau pra todo mundo aqui. Esse pau nem passa pra próxima fase. Aqui, de boa. E é isso. Tem um grupo aqui. Esse grupo aqui. Esse grupo aqui tá ruim, mano. Na moral, esse grupo aqui se salva no máximo a Lazio. Assim, tipo, nossa. E nem se salva muito, né? Né? Só time ruim. Que horror. Queria ter caído ali naquele grupo. Que eu ia ganhar fácil. Mas, bom. Essas emoções de Champions League, mais uma vez. Se acompanha no próximo episódio. Lógico. Porque isso aqui vai ficando por aqui, né? Como eu avisei, a gente vai ficar só com essas partidas aí mesmo. A gente volta com força total no próximo episódio. Tá certo, meus consagrados? Então é isso, cara. Espero muito que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Se gostou, você já sabe o que tem que fazer, né, mano? Deixa aquele like show. Se inscrever no canal se não tá inscrito. Ativar a sineta das notificações. Vídeo novo todo dia. E sete e meia da noite aqui no YouTube. Cara, você não quer perder, né, mano? Eu sei que você não quer. Então, cara, não perde tempo. Se inscreve. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo o que você tá achando da série. Você acha que agora, esse ano, pode ser um ano de recordes do Davi? O que você tá esperando dessa temporada pro moleque? E não esquece de ir comentando aí também qual é a sua ideia pros próximos times que a gente pode ir. E... Vão comentando aí que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus e eu... Fui. E fala aí, pessoal. Beleza, passando o final do vídeo. Que era pra mim mandar salves. Mas não teve salves, tá ligado? Só teve uma pessoa que pediu salve. Foi o Paulo Ricardo. Então vou mandar salve pra você. Mas eu vou aproveitar esse final do vídeo aqui pra lembrar vocês, né? Que aqui no canal rola salves aí, né? Nos dois... Nos dois modos de vídeo aqui no canal. No Liga Master no Rumo Estrelato. No Liga Master eu mando salve pra vocês vídeos e vídeo não. E aqui no Rumo Estrelato, normalmente, eu demoro dois vídeos pra mandar salve pra vocês. Que eu demoro pra poder juntar um pouco mais de nome, tá ligado? Pra mim mandar nome... Mandar salve pra galera, tá ligado? De uma vez, sabe? Então porque eu gosto, mano... Quanto mais nome tiver, melhor. Então eu gosto de mandar muito salve junto, tá ligado? Então se você ainda não pediu seu salve ou se você já pediu e quer pedir de novo, mano, passa aí nos comentários. Pede salve, tá ligado? Que, mano, eu adoro fazer isso aqui. Essa parte do vídeo que é muito legal de fazer. Então não perde tempo, cara. Quer pedir salve? Pede salve que é nóis. Show? Então é isso. Eu queria só deixar esse recadinho aí no final. Tamo junto. É nóis. Eu sou o Matheus e eu fui.